Olá pessoal, nós estamos aqui na cidade de Poço Fundo, aqui num bairro rural chamado Bairro do Pinhalzinho. A Lívia tá aqui, ó. Oi gente. Ali no fundo tá o Cícero, lá debaixo da árvore tá a Rosinha, ali tá o Toninho. A gente veio passear por aqui e apesar de estar sol, ainda tá frio. Tem um ventinho gelado que tá até ressecando a boca. Apesar de estar sol... É. Como é que é? Vocês abandonaram a minha cabeça. Vai dar uma hora a minha cabeça. Aqui tá frio apesar de estar sol e aqui tá sol apesar de estar frio. Olha que vista. Até perder de vista. Verdade. A vista é...